Olá pessoal, eu sou o Marcelo Inchester e a dica de hoje é ultrapasse os seus limites. Então galera, de repente você não está entendendo que tipo de dica eu vou dar referente a ultrapasse os seus limites. Eu não estou falando para você ultrapassar os limites, mas é ultrapassar os seus limites. Não seja um tatuador limitado, não seja um tatuador mediano, mas o que eu quero dizer com ultrapasse os seus limites? Às vezes muitas pessoas podem entender, pô o cara está falando para ultrapassar os limites. Não é ultrapassar os limites das outras pessoas, mas é ultrapassar os seus limites. Eu não sei qual é o seu limite, eu não sei qual é a sua limitação, em que você se limitou, mas eu quero te falar hoje essa dica, ultrapasse, vá além. Porque muitos profissionais acabam se estagnando, acabam se estacionando, ficando em uma zona de conforto em algo que ele conseguiu alcançar. De repente o seu primeiro objetivo foi se aprimorar nos traços da tatuagem. Você faz os traços bacana, você consegue traçar bem a tatuagem, você faz nome, você faz vários tipos de desenho traçado muito bem feitos, porém você só faz isso. De repente tem até um estilo que você almeja, que você acha interessante, mas você não faz. Por quê? Porque você se estagnou nesse determinado estilo. Então ultrapasse os seus limites. Se você tem vontade de trabalhar um preto e cinza, busque imagens em preto e cinza para você trabalhar. Quer trabalhar um realismo em preto e cinza? Busque imagens que você possa trabalhar. Faz primeiro esses desenhos no papel. Não sai fazendo nas peles das pessoas. Pega, por exemplo, um desenho na internet, usa o seu celular, pega uma imagem em preto e cinza. Pode ser uma foto de uma atriz ou de um ator, não sei. E comece a trabalhar no papel. Por visualização, olha para o desenho e faz no papel e vai trabalhando, trabalhando. Se você conseguir lançar esse desenho no papel, a sua probabilidade de conseguir lançar ele na pele de alguém é maior. E antes de fazer na pele de alguém, faça numa pele artificial. Então essa é a dica de hoje. Ultrapasse os seus limites. Não fique estagnado. Não fique parado no tempo. Vá além. Porque a zona de conforto, como o nome já diz por si, é você estar confortável. Então se você se sente bem, algo de errado está acontecendo. Não que você não deva se sentir bem. Você deve se sentir bem sim. Mas profissionalmente, você está satisfeito? O resultado que você tem hoje como profissional tatuador é satisfatório? Se for, então meu amigo, você esteja satisfeito e se não quer fazer mais nada, não faça. Mas se o seu objetivo é crescer como profissional, como tatuador, então não pare no tempo. Quer ser um profissional de realismo preto e cinza, realismo colorido, vá além. Pegue o papel, comece fazendo papel, depois pegue a pele artificial, faça a pele artificial. Conseguir um resultado satisfatório no papel e na pele artificial, aí meu amigo, caça uma pele de algum amigo cobaia para você começar a trabalhar. Cobaia é meio feio, mas é a realidade. Então uma pele experimental de algum amigo para você começar a fazer esse tipo de trabalho e se aperfeiçoar com o seu novo portfólio que você alcançou. Então é isso, a dica de hoje é, ultrapasse os seus próprios limites, não fique estacionado no tempo. Então espero ter ajudado, um grande abraço, até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau.